As Aventuras de Elliot, um oferecimento Laptops Hot Wheels, é mais que diversão, é candide Vem aí, as aventuras de Elliot Aventuras de Elliot, episódio de hoje, Elliot apaixonado Loretta Elliot Cuidado, Ellen, você vai derrubar tudo Mãe, como sabemos se estamos amando? Ah, bem, você só consegue pensar na pessoa amada, o dia inteiro Uh-oh, e como sabemos que acabou? Ah, é fácil, você... Para de pensar Isso mesmo, é fácil, você para de pensar nela Ok, as três últimas duplas são K2 e Sierra Quero que vocês façam uma apresentação sobre flores Mimi e Max sobre gafanhotos Ah, não, fechura Silêncio, Max E por último, Elliot e Loretta quero que façam uma apresentação sobre musicais Legal, vou passar um tempão com a Loretta Professora, podemos mudar de dupla? O Max e a Loretta se dão bem, eu e o Elliot também, então... Exatamente o que estou tentando evitar, Mimi Você tem que aprender a trabalhar com todos, não só com os amigos Mas, professora, não é justo, por quê? Anda logo, lerdeza, temos trabalho a fazer O Max é uma nezão Pobre Mimi, vai ser difícil para ela Adivinha, Suzy? A Loretta me disse que está super feliz em fazer o trabalho comigo Legal Como fazemos uma garota se apaixonar pela gente? Bem, isso depende da garota e do garoto Tá, vou explicar Tem garotas que gostam de garotas que dão presentes Eu, por exemplo E tem garotas que gostam de caras grandes e fortes Outras de caras engraçadas Eu também gosto Você é tão engraçado, Elliot Você é tão forte, Elliot Você é tão romântico, Elliot Adoro flores Mas, quando você não é engraçado, nem forte, nem romântico Também consegue... Ah, aí é mais difícil Mas, ei, tem garotas que gostam de bobos Mas isso é muito raro Ah, Mimi, entre Elliot Olá, Mimi O que você acha de sairmos pra patinar? Ah, seria muito legal Mas estou preparando minha apresentação O que você está fazendo, Elliot? Você vem? A Mimi está aqui Ela quer que eu vá patinar com ela Ah, é uma pena Porque estamos no meio do nosso trabalho Como vai a sua apresentação sobre garotas? Ótimo Tchau, Mimi É uma pena Porque estamos no meio do nosso trabalho Eu não suporto ela Não suporto ela Loreta? Loreta! Por que está berrando? Não sou surda Eu só queria saber se você ia vir fazer o trabalho comigo ou não É o que estou fazendo Estou ouvindo cantando na chuva É um musical Ah, Elliot Você é tão lindo e tão legal Meu coração bate forte como um tambor quando estou com você e... Elliot! O que está imaginando? Nada Nada Ei, se importa de continuar sozinha? Tenho que comprar um vestido novo com a minha mãe Volta em uma hora, tá? Tá Uau É uma margarida Uma Belis Perenes Ah, sim, sim Muito interessante Cuidado, Mimi Está pisando em nossa área de observação É, cuidado com a nossa área de observação Eu não dou a mínima pra sua flor A Loreta está na casa do Elf E a Jandadora do Pedraço Bem me quer Mal me quer Bem me quer Mal me quer Bem me quer Mal me quer Ei, Mimi Olha só o que eu achei É tudo o que eu precisava É demais Ei, meu gafanhoto Bem me quer Mal me quer Oh, bem me quer Isso é demais Mimi, você deixou ele fugir Loretta, me ache o máximo Me beijou duas vezes Hoje é o melhor dia da minha vida Come saindo do seu trabalho Ótimo Por falar nisso Sobre o que é cantando na chuva? É sobre um homem que se apaixona e... E não tem nada melhor prazer do que ficar andando debaixo de uma tempestade Só serve pra pegar uma gripe Eu adoro seu romantismo, querido Romeo e Julieta é a mesma coisa? Não É muito triste Romeo e Julieta se amam, mas não podem ficar juntos Você acredita que esse tal de Romeo passa o tempo inteiro embaixo da sacada da garota? Ele bem que podia bater na borda Pouparia muito tempo, sim Jeremy Por favor Fica quieto Ah Loretta, quero estar com você cada segundo Elliot, cale-se Você sabe que é impossível Nada é impossível quando se ama Por você eu andaria de patinete sem cair E até arrumaria meu quarto quando minha mãe pedisse Você é doida? Ah Tem que ir Ouve meu pai chegando Não, não vá Eu te amo Está falando comigo, Elliot? Ah É É É você, Mimi Na verdade, eu estava ensaiando uma cena de Romeo e Julieta Pra minha apresentação Você quer que eu desça pra te ajudar? Não, não, tudo bem Tenho que entrar pra jantar Ah, e como vai a sua apresentação? Não, não vai Eu odeio gafanhotos e odeio Max também Ele me dá nos nervos Tchau, 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 tchau Loreta, Elliot Podem usar a sala de música durante o intervalo Vão, xô, xô Olha o que minha mãe me emprestou O Cocunda de Notre Dame O que é isso? É um musical muito maneiro É a história de Quasimodo Que não era nada bonito Mas ele se apaixona por esmeralda Que é muito bonita Que bobo Nunca daria certo O que é isso? O que está fazendo? Ah, nada Não suporto ver eles dois juntos E nem eu Acho que tive uma ideia É, acho que sim Mas não tem nenhum musical engraçado Eles são sempre tristes Mas enfim, você conhece as histórias de trás pra frente Estou cantando com você pra falar na apresentação É muito legal Estou passando muito tempo com a Loreta Pena que estou fazendo todo o trabalho e ela não faz nada Sério? É o oposto de mim Ela faz tudo e eu não faço nada E ela está sempre certa Cira é a melhor Elliot Elliot A Loreta disse que está esperando você no parque em meia hora Sério? Aham Para de perturbar com suas perguntas Tá legal Eu sei que você ama o Elliot É claro que não Mas tipo Ele vai fazer a apresentação toda pra mim Tem certeza que não ama o Elliot? Não, não e não Satisfeito agora? Ah! Elliot! Elliot! Parabéns, Max Ah, você não parece muito feliz, Elliot É a Loreta Não é justo Ela não me ama Ela não gosta de caras engraçadas Caras fortes E nem caras românticos Por isso ela ama o Max Porque ele é um bobo Isso é verdade Como vai, Elliot? Como você está? Estou bem Histórias de amor são muito complicadas Com certeza Complicadas demais K2 O que você está fazendo na rua tão tarde? Estou vindo da casa da Cira Estou cansado de ouvir histórias de flores dela Ela é muito chata Ela sempre se acha na razão Garotos ou encrenca? Garotos também Ela é muito chata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL